Olá Kurofans, tudo bem com vocês? Eu sou a Pathy e voltei com mais uma análise do mangá de Kuro Shitsugi. Dessa vez nós vamos analisar os acontecimentos do capítulo 181 e antes de começar eu já vou pedir desculpas pra vocês porque eu não gravei essa análise antes, porque a semana passada eu fiquei doente, então eu não gravei nenhum vídeo, não fiz nenhuma live, mas agora a gente tá voltando a todo vapor. E antes de começar eu já vou avisar que tem spoiler pra quem não lê e vou pedir o like e o compartilhamento, além de pedir pra vocês nos seguirem para não perder o nosso conteúdo. Agradecendo mais uma vez as páginas Ciel, My Lord, World Kuro Shitsugi, as nossas inscritas M. Phantom Hive, Megido de Abel Walk e ao perfil do Twitter Semog e Alebaz pelos descans traduzidos em português BR. O link da page de todo mundo vai tá aí na descrição. E lembrando também que o mangá de Kuro Shitsugi aqui é licenciado pela editora Panini, então não deixe de colecionar e dar suporte ao autor se você tiver condições, ok? E lembrando também que os episódios de Kuro Shitsugi estão disponíveis dublados lá na Full Animation, então dá aquela forcinha e vai lá assistir. E agora sem mais delongas, bora pro vídeo. Anteriormente em Kuro Shitsugi. Após o Bard ele chegar na dispensa e dar de cara com aquele monte de armas, a gente pegou e voltou ao passado dele e viu como ele foi recrutado pelo Sebastião. Como que o Sebastião falou que seria o serviço dele, perguntou se ele queria fazer parte dos empregados da família Phantom Hive, e ele foi lá recrutar ele lá no campo de batalha e voltou pra Londres. E aí quando a gente volta pro presente, o Bard ele pega e sai correndo, né? Ele sai da dispensa porque ele percebe que já estão atacando, só que quando ele chega no hall ele vê que tá tudo feio de sangue e ele já imagina o pior. Só que nada aconteceu nem com o Finian e nem com a Meirinha, quem ele tava subestimando achando que tinha acontecido alguma coisa. Só que aí ele falou assim, se eles dois estão aqui, onde é que tá o Sebastião e onde é que tá o pequenininho, né? Que muito provavelmente a pessoa que tava ali, ela tá atrás do Lorde da mansão, né? Porque se ela vai pedir resgate, ela vai tentar sequestrar alguém importante. E aí ele acaba subindo, ele pergunta onde é o quarto do Ciel e acaba subindo as escadas e dá de cara com dois assaltantes, né? Com as duas pessoas que estavam tentando, né? Que sobraram, né? Das pessoas que estavam invadindo ali a casa. Que sobraram e estavam abrindo a porta do quarto do Ciel, destrancando a porta dele. E ele ficou estático sem saber o que fazer, porque ele falou assim, se eu tentar uma manobra muito perigosa, eu vou acabar derrotando um deles, mas um vai acabar entrando e conseguindo pegar o Ciel. Então ele ficou apreensivo tentando pensar no melhor plano, na melhor abordagem pra ele fazer esse resgate, né? Pra ele tentar tirar aqueles caras dali. O atual capítulo de número 181, intitulado Esse Mordomo Revendo, se inicia no momento em que o Bard, ele tá pensando, né? E como que ele vai abordar esses bandidos sem colocar a vida do Ciel em risco. Enquanto os bandidos, um tá abrindo a porta e o outro tá lá de cobertura. Aí eles veem um pote de geleia rolando no chão, que tira a atenção deles. E eles ficam se perguntando, mas o que está acontecendo? Porque tem uma geleia rolando aqui no chão, né? E quando eles se dão por conta, o Bard já tira no pote de geleia, espalhando farinha, acredito eu, né? Dando aquela explosão de cacos de vidros, tirando a atenção dos bandidos. Aí ele consegue atirar e matar um bandido. E aí ele vai pra cima do outro, que atira contra ele. E aí ele joga um saco de farinha entre ele e os tiros, pra poder a farinha pegar as balas, né? E aí ele consegue chegar até o bandido com uma faca no pescoço, né? Ele mata ele degolado. E aí ele fala, nossa, a farinha é mesmo muito útil. Além de você conseguir utilizar ela pra fazer comida, né? Ela é muito útil também pra parar as balas, pra fazer explosões. E aí eu não sei de onde que ele tirou esses negócios, dessas farinhas. Porque ele tá com um pote de geleia, um saco de farinha. Onde que ele escondeu aquilo, ninguém sabe, né? Mas surgiu do nada. E aí ele fala, ó, é realmente esse tipo de emprego, eles não poderiam colocar nos jornais. Aí ele pega e vai ver o Ciel, né? O Ciel abre a porta, ele se dá de cara com o Ciel. E aí ele já pensa, meu Deus do céu, o menino vai ver os cadáveres, vai ver eu com a faca. O que ele vai pensar, que eu assassinei os caras. Meu Deus, ele é só uma criança. Mas aí o Ciel fala, olha, eu espero que você não tenha matado todos eles, tenha deixado pelo menos um vivo, pra gente saber quem é que mandou eles de novo, né? Porque ultimamente tem vindo muita gente me matar. E aí ele fala, agora eles vão me pagar muito caro por perturbar o meu sono. Então você trata de limpar essa bagunça e eu vou voltar a dormir e volta pro quarto. E aí o Bard fica sem entender nada, né? E aí o Sebastian chega e começa a bater palma, fala muito bem, você foi muito bem, merece até um elogio, né? Você foi muito bem, seus pensamentos foram muito rápidos. Não é à toa que você é a única pessoa que volta do campo de batalha, né? A sua percepção da situação é muito assim, né? Você consegue pensar em soluções muito rápido. E isso passa pra gente que ele tava mesmo testando o Bard, né? As habilidades do Bard, pra ver como que ele se portaria. Mas, assim, tipo, calhou dessas pessoas aparecerem e ele falou, hum, já que já apareceu, então vamos pegar e vamos colocar o Bard à prova. E ele passou no teste, né? Aparentemente ele passou no teste, ele falou assim, você é imprudente, mas a sua imprudência faz com que você tenha pensamentos rápidos, você veja meios de você sair daquela situação de maneira que você continue vivo, né? Você faz tudo calculado, você analisa a situação muito rapidamente e você consegue calcular rapidamente uma saída pra aquilo. E é disso que eu tô precisando. Porque ele falou assim, os dois lá, né? A Meirin e o Finian, eles são muito bons, eles são muito fortes. Só que eles, tipo assim, eles não têm essa percepção. Eles precisam de alguém mais velho que ensine pra eles essa percepção de campo, né? Pra eles conseguirem pensar no mundo todo, né? Conseguir raciocinar rapidamente pra poder ver uma solução pra um problema. O que eles ainda não têm. E aí ele falou assim, não, mas você fez tudo isso só pra poder testar as minhas habilidades e se acontecesse alguma coisa com o Nanico, né? Ele, não, não, não tem problema. Se eu visse que você não ia conseguir, eu ia dar um jeito. Não se preocupe. O contrato que eu tenho com ele é de mantê-lo seguro e de proteger ele contra qualquer coisa, salvar ele do jeito que dá, mas aí os meios sou eu que decido. E aí ele falou assim, muito bem, agora trate de você limpar tudo isso daqui, né? Levar as carnes lá pra dispensa, pro negócio que eles vão levar depois pra um outro lugar. que ele já tinha chamado um coletor, né? E o coletor é o Undertaker, né? Finalmente vai aparecer, talvez, ou não. A gente vai ver sua silhueta, não sei. E mais uma coisa, da próxima vez que você subir, não suba pela escada dos convidados, suba pela escada dos empregados, né? Eu não quero que nenhum convidado te veja subindo a escada principal, né? Porque você é um empregado e agora você é um de nós. E aí ele fala, né? Vocês são tudo doidos, não acredito que você está falando isso justo agora pra mim. E aí ele pega e é interrompido ele e o Sebastian são interrompidos pelo Ciel, que estava tentando dormir e os dois estavam discutindo na frente da porta do pequenininho, não deixando ele dormir, deixando ele muito irritado, né? E é uma pessoa que fica muito irritada quando ele não dorme direito, tipo eu assim, sabe? Mas aí o capítulo termina nessa parte. E agora ficou, assim, essa coisa no ar, né? De quem foi que mandou essas pessoas pra matar o Ciel, a gente não sabe se a gente vai descobrir o mandante no próximo capítulo. Se é uma pessoa relevante ou se são só bandidos que vão lá mesmo tentar matar o Ciel por causa de tentar algum resgate ou tentar roubar a fortuna que tem ali na mansão. Ou se é alguma coisa relacionada com as pessoas que sequestraram ele e botaram fogo na mansão. Isso não deixou muito bem a ver. E era mesmo um teste, né? Só que um teste prático real, assim, né? O Sebasti aproveitou a ida dos caras lá e falou Vamos pôr em teste o novo recruta pra ver se ele dá conta dos serviços. E ele passou com louvor, muito obrigada. É por isso que ele é o Sr. Det, né? Ele não morre de jeito nenhum. Ele sempre volta do campo de batalhas vivo. Mas esse é o Bard. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma teoria, alguma coisa, se ficou faltando alguma coisa, deixa aí nos comentários. E não se esquece que agora você pode nos ajudar se tornando um membro do canal clicando no botãozinho aí embaixo ou no link na descrição. Aí você vê as recompensas e ajuda se puder. Não esquece também que você nos ajuda demais deixando seu like, compartilhando esse vídeo com seus amigos, se inscrevendo se você ainda não é inscrito. E também seguindo a gente na aba de comunidade, nas redes sociais e também no nosso canal de lives lá na Twitch. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!